Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks e inspirações. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, é um dos vídeos mais visualizados, depois de comprinhas, é o segundo mais visualizado, gente. Isso é muito bom, porque é um conteúdo que dá bastante trabalho. Eu corro atrás, eu pesquiso, eu busco informações pra poder tá trazendo pra vocês esse vídeo. Então eu conto com a ajuda de vocês, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você tá chegando agora, eu agradeço a sua presença e já conto com ela aqui nos próximos vídeos também, tá bom? Se você não é inscrito, você provavelmente não conhece tanto o canal, então já faz aí uma maratona, assiste todos os vídeos que eu posto aqui. Inclusive tem muito conteúdo pra vocês, porque a gente tem quatro vídeos por semana, tá? Eu não conheço quase nenhum canal assim, aqui no YouTube, que tem tanto conteúdo. Ó, a gente tem vídeo as segundas versões looks da semana, a gente tem vídeo quarta e sexta, que são vídeos aleatórios, sabe? Tipo de comprinhas, looks e inspirações, desafios 150 e muito mais. E aos domingos são os vlogs, então são quatro vídeos, gente. O único dia que sai meio-dia é no domingo, então ele tem um horário diferenciado, mas segunda, quarta e sexta é às 18 horas. Só bater ponta aqui e vocês vão conferir muito conteúdo de moda e beleza, tá? Então se você não é inscrito, se inscreve, eu tenho certeza que você vai amar e eu agradeço desde já a sua presença. E pra você que já é inscrito, que já acompanha o canal, muito, muito, muito obrigado. Eu sou muito feliz por ter você aqui, tá bom? Então agora, bora rodar a vinheta e conferir o vídeo de hoje. Bem, como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje, looks e inspirações, dessa vez vai ser um pouco diferente, porque é o mínimo, o mínimo detalhe. Os looks que eu escolhi foi da internet assim, bem aleatoriamente, a maioria do Pinterest, então eu vou deixar até o tema do vídeo, looks e inspirações do Pinterest. E consequentemente, eu não vou deixar, assim, o arroba de ninguém. Normalmente, nesses vídeos, eu deixo o arroba aparecendo na foto, que eu me inspirei, pra poder indicar a pessoa que postou a foto, né, tá ajudando também, dando os créditos, tudo mais que eu acho justo. Nesse, eu não vou deixar, por motivos de que realmente eu pesquisei no Pinterest, eu pesquisei na internet, então são coisas bem aleatórias, tá? Então eu não vou estar achando aí o contato ou a referência pra estar deixando pra vocês, mas não tem problema. Joga no Pinterest que você vai achar muita coisa na internet pra você achar seus looks e inspirações. Eu sempre falo pra vocês, tem vários locais onde você pode achar inspiração, inclusive aqui no meu Instagram, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, arroba andréa queri, pra vocês estarem me seguindo lá, lá eu sempre posto looks do meu dia a dia, e isso é legal porque você pode se inspirar pra estar montando seus looks. Já que vocês se inspiram bastante pra fazer as comprinhas, é legal que vocês podem se inspirar pra estar montando os looks com as comprinhas que vocês fizeram, não é mesmo? Então me segue lá, eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá também, tá bom? Então, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, vamos aos looks e inspirações na frente do espelho. Bem, pessoal, vamos então ao primeiro look inspirado. Eu vou deixar aparecendo aqui do lado a minha inspiração pra vocês já verem, e ter uma base aí do que eu tô querendo passar pra vocês. Gente, esse look é perfeito, é um misto de duas cores maravilhosas, super tendência. O verde, que veio pra ficar, vai ficar aí durante o outono e inverno todinho, pode ter certeza. E o azul royal, que acabou de chegar e tá arrasando, é uma das minhas cores favoritas do momento. Vocês sabem que quatro cores que estão super tendência, é o verde, como eu falei, que já vem vindo aí do verão. O marrom, que chegou agora junto com o azul royal, que também é uma outra cor. E o roxo, gente, essas quatro cores são as cores predominantes do momento, e eu tô amando, investindo e gostando. Então, quando eu vi esse look, eu já utilizei pra me basear pra tá usando a minha calça nova. E deixa eu falar um negócio pra vocês, como eu falei, eu estou levando em consideração mais as cores do que a modelagem, tá bom? Então, pra começar, o meu lookinho é este daqui, gente. A t-shirt é a mesma, eu confesso, eu percebi logo de cara, então foi mais um dos motivos pra eu salvar esse look como inspiração, porque eu já falei pra vocês que todos os looks que eu mostro pra vocês aqui são looks que eu guardo pra mim me inspirar também, tá bom? Então tá, a t-shirt é essa verde da C&A, que eu sempre falo pra vocês que a C&A tem peças maravilhosas que vale a pena investir, tá? E essa t-shirt é uma delas, eu tenho todas as cores, eu tenho preta, branca, rosa, eu tenho várias cores. E indico super pra vocês, tá? Se vocês forem comprar, não esqueçam de usar meu código de consultor Andréia Carey, que eu vou deixar aparecendo no final do vídeo. E também vou deixar na descrição, é só copiar e colar lá o meu nome maiúsculo completo, Andréia Carey, tá? Daí você só cola lá no código de consultor e já ganha menos 10% nas suas compras. E essa é uma peça maravilhosa que tem lá na C&A, inclusive tem várias cores, ou pelo menos tinha, eu comprei quase todas. Ela tem a golinha mais alta, a manguinha mais comprida e tem esse tecido bem gostoso. Por ela ter a golinha mais alta, ela deixa o look mais arrumadinho. E essa cor super vibrante, super tendência, tá super em alta, como eu falei, o verde bandeira. E aí ela combinou com uma calça azul royal, que é uma das minhas cores favoritas do momento. E azul com verde, gente, eu amo. Tanto é que eu já usei um look desse no looks da semana, né? Só que era uma camisa da C&A verde, desse mesmo tom. E aí eu compus com essa calça. Então quando eu vi o lookinho dela, eu falei, nossa, já usei um look muito parecido. Vou aproveitar e passar a informação pras meninas também, que tá super tendência, azul real com verde. São duas cores da bandeira do Brasil, mas que, gente, não fica nada a bandeira de Brasil. Fica perfeito, eu amo. Só que, como vocês podem ver, a modelagem é diferente. A t-shirt é a mesma, a calça dela é mais wide, né? É mais aberta, é mais volumosa, tem mais tecido. A minha, ela é mais estruturada, é da Zara. Ela é lindíssima, tem o cos super alto, caimento perfeito. Onde eu vou com essa calça, as pessoas perguntam. Já usei duas vezes, desde que chegou. E as duas vezes eu fui parada na rua pra saberem, né, de onde é. Então, gente, Zara, azul real perfeita. E ela tem essa modelagem mais afunilada na barra, bem alfaiatada mesmo. Porém, eu prefiro assim porque eu uso mais. Tanto uso de dia quanto uso à noite e sem salto com salto. E temos aí esses dois exemplos que eu falei pra vocês, os looks da semana. Se ela fosse wide, eu já tenho uma restrição um pouco pra usar durante o dia. Porque eu não uso salto de dia pra resolver meus rolês. Não é nada confortável, prático. E aí, eu prefiro investir mais nessas calças mais afuniladas na barra mesmo. Até porque dá pra dar uma dobradinha, usar sem salto. Dá pra deixar assim, usar de tênis. Enfim, dá pra fazer vários rolês. Aí, nos pés, eu tô com esse tamanquinho verde. Ela também tá usando um tamanquinho verde. Não é o mesmo, obviamente, mas é muito próximo. E ela combinou o tamanquinho com a bolsa também. Então, ela fez um look com duas cores. O azul real e o verde. E aí, eu usei essa minha da Zara também, que super combina com o tamanquinho. Eu não tinha ainda montado esse look, mas já vai ser uma opção pra eu tá usando aí, ó. Esse look eu super usaria de dia, de boas, apesar de ser um saltinho, né? Porque esse saltinho é mais confortável. Agora, sei lá. Eu amei. Não tem muito o que dizer pra vocês, não, viu? Gente, eu amei de paixão. A ideia do mix de cores eu já tinha usado. Mas eu não tinha pensado, assim, numa t-shirt, que é uma coisa mais básica, mais despojada. Então, vale a dica. Amei. Tô apaixonada. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aí, aparecendo pra vocês, os dois lookinhos. O meu e o dela, pra vocês compararem se ficou bem parecido, se ficou próximo, se vocês gostaram. Tá bom? Já comenta. Próximo lookinho. Eu tô cozinhando aqui, mas eu quis mostrar pra vocês, assim mesmo, algumas opções de inverno. Porque a gente já tá chegando no outono e inverno, né? Aqui dentro de casa tá quente, mas lá fora já tá frio, pra vocês terem uma noção. E aí, eu fiz um mix, tá? Vamos ter três looks quentinhos e três looks mais meia estação. Então, vale pra todas as pessoas, ok? É só adequar ao local que você mora, beleza? E aí, esse look aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que compartilhar com vocês. Eu vou deixar aparecendo aqui do lado, né? Essa maravilhosa. Quando eu vi que esse blazer tinha chegado aqui no Brasil, finalmente, na Zara, eu adquiri na hora. E aí, eu já salvei o lookinho dela pra me inspirar, porque foi por influência dela que eu acabei adquirindo este blazer. Que assim, gente, é uma chance da gente ter uma pecinha da realeza, né? Kate Miduton, realeza, usando o Zara. Então, investi e me apaixonei. Daí, eu trouxe pra mim, né? Pro meu dia a dia. Olha só que look keep blazer mais perfeito. Eu já usei, inclusive. Inspirada no look dela, eu usei com a mesma calça que eu vou mostrar pra vocês agora. Porém, eu compus com uma t-shirt pra ficar mais espojada, ficar meu estilo, tá? E no look da semana, confere, tá? Dessa vez, eu tô usando como a Kate. O blazer fechadinho, abotoado. Quando eu usei, eu usei ele aberto. Ele é muito estruturado, perfeito. Olha, afina a cintura de uma maneira, deixa o ombro bem estruturado. Olha essa ombreira aqui, perfeito. Que perfeita, gente, maravilhoso. Tô até enrolando a língua. Ela tá usando com uma camisa branca por baixo. Porém, a camisa dela parece que tem um babadinho, um frufru aqui. Eu não tenho uma camisa assim. Então, eu coloquei a minha básica branca da C&A, que vocês vão ver. Eu vou montar outros looks com ela. Super compensa ter uma camisa branca, gente. Pra você tá montando vários looks diferentes. Vocês vão ver que essa camisa eu vou repetir bastante. Na parte de baixo, ela tá com uma calça reta. Sabe? A alfaiataria. Uma estrutura mais básica. Essa daqui minha também da C&A. Ela é perfeita. Tem a cintura super alta. Confortabilíssima. Tem bolso. E é linda. Super na moda. Super tendência. E eu paguei um preço super bom, tá? Eu paguei, acho que, 60 reais. Ela foi do vídeo Desafio de 150. Então, pra vocês verem. Pra se vestir bem, não precisa gastar muito. Ah, mas você tá com um blazer maravilhoso aí. Que você pagou o dólar da cara. Paguei o dólar da cara, amigo. Mas dividi em cinco vezes. Então, assim, né? Se você quiser, é só você economizar. Gastar aí suas economias pra estar se vestindo melhor. E é lógico. Você compra peças. Invista em peças que vai valer a pena no seu guarda-roupa. Porque vai fazer diferença, tá? Eu, realmente, não indico você investir num blazer vermelho. Se você não é a pessoa do blazer. Né? Pra começar, vou começar a comprar blazer agora. Usar blazer agora. Compre um preto, amiga. Entendeu? Um básico. E aí, depois, você vai avançando. Mas, peças que são básicas no seu guarda-roupa. Camisa branca. E calça afetaria preta. Isso é básico. Isso é uma coisa que, se você tiver, com certeza que você vai usar. Lógico, se você não tiver, você também não vai morrer por conta disso, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas, eu acho que vale super a pena. Nos pés, ela está usando um escarpão de bico fino. Eu coloquei este meu aqui. Que eu tenho faz um tempo. Nem sei de onde é. Ele nem faz sentido falar sobre ele. Porque vocês não encontram mais. É bem antiguinho. Acho que ele está avisando. E é outra peça que faz diferença no guarda-roupa, né? Um escarpão preto. Vai do seu estilo. Bolsinha. Ela está usando uma bolsinha de segurar assim na mão. Eu estou usando essa daqui que eu tenho há muito tempo. Que, assim, ótimo investimento. Comprei em uma lojinha aqui da minha cidade. Está durando pra caramba. Resistindo muito. E é muito bonitinha, né, gente? Olha aqui, amor. Eu fazia muito tempo que eu não usava. E foi legal ver esse look aí. Para eu poder estar usando novamente. Amei. Mais miudinha assim. E é este look inspirado na Kate. O que vocês acham? Kate, minha amiga. Falando com tanta intimidade assim. Mas, é lindo, né? Amei. Vou deixar aparecendo aí pra vocês a foto. Vou ousar fazer isso. Deixar aparecendo a minha foto e a dela. Uma do lado da outra pra vocês conferirem, tá bom? Me diz o que vocês acharam. Mais um look inspiração. Este daqui está mais pro verão, né? Outono. Acho que nem pro outono aqui. O outono é frio. Então, pro verão. Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês a minha inspiração. Quero saber de vocês se vocês gostaram. Já fala aí logo de início. Eu amo esse mix de esportivo com o elegante, né? Com o social. No caso, o social aí é a camisa. E também o shortinho. O shortinho mais alfaiataria. Apesar de ser um shortinho, né? E aí, por ele ser alfaiataria. Mas, ao mesmo tempo, ser um shortinho fica mais casual. E ela joga um tênis pra deixar este look mais espojado. Eu amei. Eu quero saber de vocês. Se vocês gostam de high-low. Eu amo high-low. Porque tem gente que não gosta muito, né? Eu amo esse high-low. Esse mix de estilos. Então, eu montei aqui o meu look baseando no lookinho dela. E eu quero saber de vocês. Se vocês vão gostar. Então, já comenta, tá, gente? Eu quero muitos comentários falando quais foram os looks que vocês mais gostaram. Então, esse daqui é uma camisa. Alfaiataria. Essa minha é da C&A. Ela tem o tecido, assim, de viscose. Então, amarrota um pouquinho. Só de vestir ela amarrota. Mas é como vocês mesmos disseram. Que viscose a gente tem que despreocupar. Porque ele vai amarrotar. E a beleza dele é esse. Então, assim, eu tô apaixonada por essa camisa. Eu quero usar ela todos os dias, em todos os looks. Pelo caimento. Ela tem um caimento mais solto. Ela é bem fresquinha. O tecido é muito gostoso, tá? Mas não deixa de ser uma camisa. Então, ela tem a golinha, botões. E tem bolso. Esse bolso também traz um charme, na minha opinião. Daí, ela tá usando a bolsa. Que é a mesma. Essa bolsa da Zara. Gente, eu quis trazer vários looks usando essa bolsa da Zara. Pra vocês verem como ela é útil. Porque, realmente, eu influencei muitas de vocês a comprar. Eu comprei várias cores. Eu tenho cinco cores dessas bolsas. E no site tem dez cores. Eu gostaria de ter todas, confesso pra vocês. Mas eu acho que essas cores que eu comprei são essenciais. Inclusive, a verde. Foi a minha primeira bolsa verde. Eu sou apaixonada por ela. E eu acho que combina com tudo. Então, eu quis trazer essas variedades de looks. Pra vocês verem como que ela é útil. Tá? E aí, vocês que compraram influenciada por mim. Já tem inspirações pra estar usando também. Fora que no meu Instagram. Também tem vários looks usando ela. Então, esse daqui é mais um. Que já vai pra minha lista também. Pra poder usar. Porque eu acho lindo, lindo, lindo. Verde com branco. Meu Deus, uma moto. No fundo do vídeo. Olha que maravilhoso. Bem, como eu ia dizendo. Eu acho lindo, lindo. Verde com branco. E também gosto muito de verde com essa cor castanho. Esse marrom. Mais caramelo. Amo, amo, amo. Gente, acho super chique. E aí, eu acho que ela fez um compô de cores aqui. Neutras. Com o ponto de cor maravilhoso. Não podia ser outra cor. Se ela colocasse um laranja, ia apagar. Se ela colocasse um rosa, ia apagar. Eu acho que o verde trouxe uma luz, sabe? Pro look. Amei, amei, amei. Esse shortinho, essa bermudinha é da Renner. Ela tem bolsinho. Tem esse detalhe aqui na lateral que dá um charme. O botãozinho encapado. E é meio clocharde, sabe? Inclusive, ela tem a parte de cima que é o conjuntinho, o casaqueto. Amo também. Já tô imaginando o casaqueto com o top branco, né? Pra ficar mais neutro. E aí, coloca a bolsa verde. Ela arrasou. Apaixonei nesse lookinho. Já vou copiar pra minha vida. E, como eu falei, aquele high-low maravilhoso. Tênis no pé, gente. Sim. Teninhos All Star. Eu tenho esse aqui, que ele é branco com preto. Ele é de corino. Eu amo ele. Fazia muito tempo que eu não usava. Foi legal ver ela usando aí, que eu já vou deixar ele de ladinho ali pra eu poder estar usando essa semana. Apaixonada nesse lookinho. Eu achei que não tinha opção melhor pra colocar no pé. Porque ficou realmente super estiloso. E o dela tem o acabamento vermelho. O meu tem o acabamento preto. Mas o que importa é a de qual que você tem no seu guarda-roupa, certo? Então, eu amei o look. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu vou, inclusive, deixar aí aparecendo a minha foto e a foto dela uma do ladinho da outra pra vocês compararem, beleza? Então, vamos para o próximo look. Mais um look inspiração. Então, vou deixar a foto aparecendo aí pra vocês. É o seguinte. Esse look, eu me inspirei por conta da calça. Eu tenho uma calça dessa mesma cor e eu tenho um pouco de dificuldade de combinar ela. Então, já fica a dica aí pra você que também tem dificuldade em combinar a calça de alfetaria colorida. Lógico, esta peça, ela se encaixa muito mais pro verão. Então, porém, eu quero trazer pra vocês um vídeo de looks pra vocês se inspirarem com calça alfetaria colorida. No caso, os looks quem montará sou eu, né? Não vou pegar na internet, não. Eu vou tirar da minha cabeça mesmo. Vou usar as peças que eu tenho em casa. E vou tentar usar vários tipos de sapatos, sabe? Tipo, bota, mocassina, loafer, escarpão. Então, peças e sapatos que eu tenho em casa pra poder inspirar vocês pro inverno. Porque tá pitando muitas dúvidas por aqui. Logo eu trago esse vídeo, tá bom? Vamos focar no vídeo de hoje. E ela tá usando essa calça maravilhosa nesse tom de roxo. É um lavanda, né? Que vocês mesmos disseram. E aí, eu tenho uma e eu quis me inspirar pra tá montando o meu lookinho. Bem, pra começar, ela tá com uma camisa alfetaria. A camisa dela tem dois bolsas. A minha só tem um. A minha é da C&A, como eu falei. E eu gosto muito. E é como eu falei. Essa camisa dá pra usar com vários looks. Já mostrei mais dois looks. Usando ela. Então, é uma camisa branca prática. Dá pra você ter no seu guarda-roupa pra você usar pra várias ocasiões. Ela tá com uma calça. Que é a peça-chave do look. Essa calça nessa cor lavanda. Que é uma cor lindíssima. É uma nuância de roxo, né, gente? É um roxinho mais clarinho. Então, também é tendência. Gosto muito. Essa daqui é da C&A. Ainda tem no site, gente. Então, o look praticamente C&A, tá? Essa calça, inclusive, eu comprei ela porque eu queria o conjunto. Tem o blazer também. E eu já tenho o blazer. E eu amo, amo ela. Já montei uma peça 5 looks com esse conjunto. Tá aí no canal. Confere esse vídeo porque deu bastante trabalho e ficou maravilhoso. Então, confere. Pra você que quer comprar essa calça, já tem aí suas inspirações. Um toque que ela deu no look foi colocar um cinto de corrente, sabe? Metálico. Eu amei essa ideia. Coloquei aqui também. Porém, o meu, ele tem uma pegada diferente. Então, eu acho que não se encaixou tanto com o meu look. Não ficou desproporcional, sabe? Mas eu acho que o dela ficou mais bonitinho porque ele tem uma pontuação bem aqui, que são uns dois círculos, assim, sabe? Então, ele apontua bem o centro. Então, ele marca bem a cintura. Eu gosto mais. Mas também gostei da proposta do meu, né? Eu usei o que eu tinha. Eu só tenho esse cinto de correntaria de metal. E eu achei que ficou legal. Nos pés, ela tá usando um sapato, assim, acho que da cor da bolsa. Eu não consegui ver porque a calça tampa bastante. Então, eu tô usando esse tamanquinho meu, que é da Riachuelo. Eu tenho há muito tempo. E eu acho que super combina com o tom da bolsa, que também é um off-white, né? Então, gosto muito. E a bolsa que ela está usando é off-white, como eu falei. Porém, a dela tem uma pegada diferente. Inclusive, eu estava pensando. Eu não tenho nenhuma bolsa nessa pegada, desse tamanho, que é um médio, mas é um pouco maior. Tem essa corrente que dá pra você usar com duas opções, que é transversal e também na mão, assim. Ou tira colo, ou então, assim, debaixo do braço. Eu não tenho uma bolsa assim, gente. Tô louca atrás de uma. Quando eu comprar, eu compartilho com vocês. Mas eu tô louca atrás de uma, porque eu não tenho. E já percebi que me faz falta. Eu gosto, acho bonito, é elegante. Então, eu peguei essa minha, que é a única, assim, mais próxima. Ela é da Zara, a minha, ó. Tá vendo? E eu acho que combina bastante. Bate com o look. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Vou deixar a fotinha pra vocês compararem. Gosto muito. Fica a dica aí de peças chave que vale ter no closet, no guarda-roupa. Compara aí as duas fotos e me diz se vocês acharam parecido, se vocês gostaram. Meu Deus, como essa cor me acende. Gente, olha que diferença. Nossa, eu tô apaixonada por este look. Vou deixar aparecendo aí a inspiração pra vocês. Gente, sério. Quando eu vi esse look, eu falei, não, eu tenho que salvar. E eu vou usar exatamente assim, porque é perfeito, é maravilhoso. Primeiro que eu amo verde. Segundo que eu amo laranja. Então, são duas cores que eu amo demais. As minhas cores favoritas, pra quem não sabe, roxo, verde e laranja. Então, o mix das duas cores que eu amo, amei esse look, gente, de verdade. Ela arrasou as peças, o caimento, a composição, as cores. Tô apaixonada. E a terceira peça faz toda a diferença no look, não é mesmo? Ela colocou só por cima jogadinha, mas óbvio que eu não ia fazer isso, porque não tem nem como movimentar aqui e mostrar pra vocês. Mas assim, eu amei, já salvei. Vai ficar na minha lista de looks pra ser usado, tá? E aí, eu trouxe pra vocês a minha opção com as peças que eu tenho no guarda-roupa. E eu estou deslumbrada. Gente, sério, que look mais maravilhoso, olha isso. Pelo amor, vamos lá. Pra começar, ela tá com uma blusinha laranja por baixo, né? Pra combinar com a terceira peça, que é a laranja, como vocês podem ver. Eu coloquei o meu topzinho, que tem esse decote reto, que eu amo também. Ele tem um tecido bem grosso, encorpado, ótimo, maravilhoso. É da C&A, eu sou apaixonada, super indico, eu tenho rosa. E assim, é uma peça que, querendo ou não, faz diferença no guarda-roupa. A gente tem o costume de comprar muitas peças diferentonas, despojadas. E aí, na hora de montar um look mais assim, você esquece de... Você não tem, você procura e você não acha aquelas peças que você realmente precisa pra fazer composição. Então, um top laranja eu não tinha, comprei. Eu comprei o rosa também. E aí, agora eu tô querendo, de todas as cores, um topzinho, faixa, só pra usar com terceira peça. Como eu amo blazer, então eu tenho que ter. Daí, o blazer laranja. Gente, que blazer perfeito. Esse blazer é da Renner, eu tenho faz um tempo. Mas ele é mais alongado, tá? Eu queria um do mesmo pegada, só que mais curto, pra poder montar mais looks. Eu acho que, quando é muito alongado assim, combina muito mais com peças curtas. Mas aqui ficou um show de bola, porque é uma calça mais skinny, mais sequinha. Então, não faz tanto volume. E tem esses botões que traz todo um charme pro look, né? A bolsa, ela tá usando uma bolsa dessa mesma modelagem que a Zara lançou. Só que é com paetê. Essa bolsa com paetê, eu vi no site, me mandaram o direct perguntando se eu não iria comprar. E eu não comprei, e nem pretendo comprar, porque, apesar de eu achar lindo, super elegante, super chique. Querendo ou não, é uma tendência que vai passar. E essa daqui, ela pode até passar. Mas, é uma coisa que eu gosto muito, que eu trago pra minha vida. Então, eu acho que essa aqui é muito mais usável. Como eu já tinha uma muito próxima, muito parecida. É um paetê verde, então, né gente, pra quê? Então, eu tô usando ela. Como eu falei, é uma bolsa, assim, surreal. Dá pra usar muito. Vocês veem que nos últimos looks eu tô trazendo só ela. Então, foi um ótimo investimento. Fala aí. A calça também é da Zara, a minha, tá? Ela é mais afunilada. Ela marca bem a cintura. Tem a cintura super alta. É muito bonita. Tem uma estrutura perfeita. Eu não usei ainda, inclusive. Ela estava com a etiqueta. E eu não vejo a hora de usar. Eu tô guardando pra um momento especial que eu sou dessas. E é nesse tom de verde divino, né gente? Combina com a calça, com a bolsa, aliás. E aí, dá pra compor o look que é verde com laranja. Nossa, eu tô apaixonada por esse look. Gente, como que acende, olha. Nos pés, ela tá usando um tamanquinho de vinil. Eu tenho esse daqui que eu recebi de uma loja faz um tempo. Já tô com ele no pé. Achei super charmoso. Acho que fechou com chave de ouro. Se ela colocasse mais uma cor aí, ia ficar um pouco gritante demais. E se ela colocasse mais um ponto de cor que fosse laranja ou verde, também ia ficar gritante. Acho que, no máximo, dava pra colocar o verde aqui, né? Pra dar alongada, assim, na calça. Mas, acho que o vinil ficou perfeito. O que deixou o peito bem livre, assim, bem amostra e deu alongada visualmente. Eu simplesmente amei. O fato do blazer estar aberto e deixar essa linha aqui, ó, dá aquela alongada, tá vendo? Se fosse fechado, ia me cortar. Tá vendo como corta? Olha a diferença. Enfim, dicas dadas. Espero que vocês tenham gostado desse look também. Vou deixar a fotinha aparecendo aí pra vocês. Ouso dizer que é o meu favorito até agora. Tem um último look que também vai ser perfeito. Mas, não sei não, hein? Pra ganhar desse aqui vai ser difícil. Enfim, confere aí a foto dos dois looks, um do lado do outro. Último lookinho desse vídeo, mas não menos importante. Gente, eu tinha que mostrar um look inspiração pra vocês, baseado num conjunto, né? Porque, pelo amor de Deus, eu tô muito viciada em conjunto. Vocês sabem disso. E aí, eu aproveitei que eu tenho um que eu sou apaixonada. E que eu comprei, inclusive, inspirado nas gringas. Então, tem duas gringas que eu me inspirei. Uma delas é essa daqui, que eu vou deixar aparecendo a foto pra vocês, tá? Eu tinha visto aleatoriamente na internet, tá, gente? Eu não conheço ela. E aí, eu vi que, tipo, ela tinha postado essa foto com esse look. E eu falei, caraca, gente, eu tô apaixonada nessa cor. Eu queria muito um blazer dessa cor. E uma calça afetaria nessa cor. E aí, quando eu vi que ia chegar na Zara, que era da Zara, e que ia chegar na Zara, eu fiquei alerta. Já fiquei alerta, já fiquei à espera pra poder comprar. Esse e um outro que eu quero muito, que é um roxo. E aí, quando chegou, eu comprei, né, amiga? Parcelei mil vezes? Parcelei. Na verdade, eu parcelei só em cinco. Porque a Zara tá podendo parcelar em cinco, acima de, acho que, de 500 reais. Só que, o que que eu fiz? Vou até deixar a dica aí pra você que também quer gastar um pouquinho mais na Zara, mas tá, não tem condição, igual a mim. Eu comprei primeiro um, né, que eu sabia que ia esgotar muito mais rápido, que era a calça. Comprei a calça, garanti a calça. Porque também eu pensei, a calça eu vou usar muito mais, né? Então, no meu dia a dia, sem o blazer, com outras blusas e tudo mais, eu vou usar mais. Independente, seja inverno, seja calor, seja o que for, eu vou usar. Então, investi na calça. E depois, quando eu consegui, eu parcelei a calça, né? Quando eu consegui virar o mês, eu comprei o blazer. Foi isso, tá? Acumulou uma dividinha? Acumulou uma dividinha, mas valeu super a pena, porque eu tô apaixonada por essas peças, gente. Então, se você gosta, se você quer, você pode comprar. Hoje em dia, é fácil ter cartão de crédito, é só parcelar, né? Então, temos aqui a nossa inspiração, ela tá lindíssima. Pra começar o conjunto, que é esse daqui, é o mesmo, gente, não tem o que dizer. Zara, perfeito, caimento, lindo, a cor, esse verde, abacate, lima, que eu tô apaixonada. Abacate, lima. É uma nova cor que eu inventei. Mas é um lima, mas abacate, sabe? Eu peguei tamanho L, é perfeito, eu mostrei pra vocês no vídeo, comprinhas de conjuntos. E já usei pra ir no shopping, já mostrei pra vocês o look com ele. E eu tô divinamente apaixonada. Primeiro, o blazer, que tem esse caimento perfeito, mais masculinizado, não é nada cinturado. Tá vendo? É bem diferente do laranja, por exemplo, que eu mostrei pra vocês. É mais alongado, mas ele não faz isso aqui, ó, sabe? Então, é muito bonito, muito moderno, tá super em alta. É uma peça temporal, independente se tem essa pegada mais masculina, porque é uma coisa que já vem ao longo dos anos, né? Eu gosto muito e, nossa, é perfeito. Ele tem esse detalhe de bolsa aqui e aqui, tem uma estrutura muito boa, ombreira, o punho é maravilhoso e a cor é divina. Ela tá com um croppedzinho por baixo, que é um cropped mais curtinho. Dá pra ver que acaba bem junto com o cos da calça. Porém, o meu, ele é um cropped, é da Renner, caneladinho, mas eu tive que colocar por dentro porque ele é mais compridinho, tá? Ela tá de óculos, eu coloquei este meu aqui. Inclusive, aqui eu não tô enxergando quase nada, espero que vocês tenham enxergando bem. É com armação marrom, igual a dela, uma modelagem mais vintage, mais estilosa. Eu quis colocar esse, eu tenho um mais quadrado, mas eu quis colocar esse porque eu acho que esse daqui é mais feminino. Então, pra deixar o look mais feminino, já que o resto tá bem mais masculino. Inclusive, essa calça, ela é descrita no site como calça masculina, tá? Mas pra mim, ela é uma wide leg, ela é reta. Muito, muito linda, ela tem passante, graças a Deus, porque ela tá muito frouxa, eu tive que pregar aqui atrás pra ela não cair. É sério, gente, ela laciou um pouco. Ela é tamanho L, eu tive que ter pegado a M. O blazer ficou bom L, ó, tá vendo? Então, eu não sei. Nos pés, ela tá usando um teninho, eu coloquei este meu. O dela é todo branco, o meu tem esse detalhe verde. Também é da Zara. Nossa, agora que eu percebi o look, é quase todo Zara. Quase todo, só a blusinha que é Renner. Mas tá, o tênis também é da Zara, comprei num saldo maravilhoso. Só que ele tem esse detalhe verde. Mas cobre, né, porque a calça não deixa aparecer nada. Gente, e eu vou usar exatamente assim. Eu tô apaixonada. A barra, ó, fica só pegando o chão um pouquinho, mas nada que incomode. E eu tô, assim, amando esse look. Eu quero pra vida, eu quero usar. A bolsa, ela tá com uma bolsa dessa cor, porém é uma modelagem diferente. Não sei de que loja que é. Eu peguei essa minha da Zara, que eu já mostrei aqui, né, pra vocês em um outro look, pra vocês verem como é um modelo de bolsa versátil. E eu acho que casou super. Ela é neutra, né? Então, não pesa tanto no look. Amei, amei, amei. Quero saber de vocês se vocês gostaram desse look também. Vou deixar aparecendo aí a fotinha, pra vocês compararem os dois lookinhos. E pra quem quiser ver mais detalhes, vai lá no Instagram, que eu vou postar tudo lá pra vocês, tá bom? Todos os looks e inspirações. Esse foi o vídeo, meus amores. Comentei o que vocês acharam. Antes de mais nada, eu quero dar uma dica pra vocês, muito maravilhosa, que é o meu código de consultora Andréia Kery. Sim, com esse código aqui, você ganha 10% nas suas compras na C&A, tá bom? Por que eu tô deixando agora no final do vídeo? Porque eu quero esclarecer pra vocês tanto esse vestido maravilhoso que eu estou usando hoje, que eu até fiz looks, eu fiz, você arruma comigo com ele, tá? Já tá aí no canal, já deve ter saído na semana passada. Também tem muitas peças do vídeo de hoje, que eu mostrei pra vocês, que é da C&A. Então, se você quer encontrar peças maravilhosas, pra montar os seus looks e inspirações, minha querida, é o melhor lugar na C&A, tá? Aproveita e usa o meu código de consultora, ganha menos 10%, a melhor coisa que tem. É só você colocar lá meu nome completo, maiúsculo, do jeito que tá aparecendo aqui naquele código de consultor, tá? Na barrinha de código de consultora, você ganha menos 10% me ajuda, eu fico muito grata. E voltando então aqui ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho